Meus irmãos, eu sou o Padre Zezinho. Estou voltando aos poucos a conversar com o povo de Deus. Ou pelo rádio, ou através dos meus escritos e artigos. Estou muito feliz de poder voltar, depois de sete meses, mais ou menos, de silêncio. E gosto de visitar aqui o santuário e encontrar as pessoas. Voltei a falar, normal, que havia perdido. E graças a Deus, penso que poderei servir a igreja de muitas maneiras. Não vou viajar mais tanto pelo mundo. Mas vou continuar, celebrar as missas em pequenas comunidades. E vou produzir cederes, livros, enfim. O Padre Zezinho está de volta. Fiquem com Deus e ajudem a nossa casa. Nosso santuário e os nossos orfanatos. Fiquem com Deus.